Música de Abertura Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal E na Marta do Inverse Fala galera, com um minigame, mas não é tipo um minigame, olha só, vamos ver se vocês conhecem Bem-vindo ao Pacu, compartilha na calça e apresenta aí, cara Ai galera, beleza, e aí, tô de volta na Zarrab aí Tá, então, Gabriel Paiva, pra quem não conhece, pra quem não sabe quem é Então galera, eu vou aqui, no minigame aqui, eu vou tentar virar o Pacu aqui de Zain de Munir Ai, velho, porra, eu errei ali Tá, então galera, eu já vou avisando que eu não sou tão bom no Pacu, mentira, eu sou o Budokan Eita Budokan, velho Puta que porra, cara Cara, tá foda Então galera, por que eu quis trazer o desafio aqui do Pacu do Zain de Mania Ai meu Deus, quase morri aqui Puta, cara Então galera, se o vídeo ficar meio frau, eu vou colocar uma editão, uma editão, uma edição BR BR Ou me interessa por você, palhaço Tá, vai galera, ó, ao vivo aqui pra vocês, mentira Que morreu Porra, só esse foder, imagina se ele fala assim, ó Cata, perca, vai umas burra Aqui SBT, foda isso tudo SBT, nesse beijo Então SBT nationalist ideally Ei roguxa Novab steal seu Ô propaganda, hom gabina É top largan Valeu, troca vida no lixo Três do dois Troca vida dev Jenna Eu vou precisar, que vai Streamhai Vol syndrome Orange Eu tô jogando, pá, tô muito bom no PvP, carai. Finalmente eu matei alguém no PvP, no Minecraft. Palmas para ele, pessoal. Caralho, velho, eu tô muito velho. Caralho, cara, eu tô quase, eu tô quase, eu vou passar. Vem de mim, vem de mim, vem de mim. Ah, lá, você me deu logo na hora que eu fui pular. Ah, mas eu tô vivão, tá, o que eu faço nessa porra? Meu Deus, eu tô com muita pressão, velho. Cara, eu não sei o que eu vou fazer, mano. Deixa eu vir pra cá, ver se tem um ângulo melhor de pulo. Cara, é impossível, mano. É, tem um bloco à frente, então eu vou pra lá. Caraca, eu tô tenso, mano. Você vai pra pular naquilo? Não, você é burro, cara. Oh, não! Puta que me pariu, cara, eu sou um merda. Pelo menos pra pular, né, cara? Olha o servidor lagado aqui. Gosta de Pokémon ali, Pokémon mania. Sério isso? E aí, pera que tem mesmo. Meu Deus, cara, é sério isso? É? Será que eu nunca joguei? É, fuder? Nunca joguei. Vamos jogar? Não. Olha o hacker ali, velho. Olha o cara de hacker, mano. Olha o hackerzão ali, velho. Olha o hacker ali, puto. Eu gosto que ele tá dando a bunda lá. É o meu. Lembrando que é vídeo zoeiro, tá? Mas eu vou tentar passar esse prazer. É mais ou menos. Chora, chora galerinha. Chora galerinha. Para nossa alegria, eu estou aqui pra vocês, seus gatos. Cara, isso é prova que o Gabriel Paiva é gay. Não. Não, 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 não. Fala, é. Ô, Gabriel Paiva, como você tá? Eu vou Gabriel Paiva, como você tá? É mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Cara, esse Gabriel Paiva é muito trouxa. Eu sei. Cara, será? Olha só. Olha só. Cara, vou Janeiro. Tá, tá. Eu sei orator. Bom dia. Ô, vitor. Quase de ajudar a gerir.